Como já temos várias janelas, começa a dar jeito uma janela principal para depois podermos ir às restantes janelas, para tal vamos criar uma nova janela, vamos criar em branco, já que a janela principal não é nenhum deste tipo de janelas, vamos criar para já uma janela de 800x600 e se for necessário alterámos posteriormente, vamos chamar a janela winmain e podemos chamar a isto inicio, oume, o que quisermos esta janela irá ter um menu tipo ribbon e depois decidimos se as restantes janelas vão todas estar aqui dentro ou se vão ser janelas flutuantes, etc. Depois à medida que desenvolvermos o projeto iremos ver que tipo de janela vamos ter Podemos também mudar o icon, mas para já ser sempre o WD do padrão do INDEV, vamos ter os botões para fechar, minimizar e maximizar normais numa janela de uma janela de uma aplicação desktop e vamos criar um menu Podemos criar um menu tradicional ou um menu do tipo ribbon Para tal, vamos criar um menu, vamos até a aba window e podemos criar diretamente um menu, vamos começar a criar opções Por exemplo, inicio Aqui podemos adicionar After Configuração, parametrização E agora podemos pôr, por exemplo Adapter Outra coisa qualquer E esta aqui vamos começar a adicionar sub-opções Para tal, vamos carregar aqui do expand a sub-menu E podemos pôr, por exemplo, agora temos aqui animador Agora aqui podemos pôr localidade Adapter, localidade E atenção que todas estas opções podem ter icons, por exemplo E aqui também podemos pôr, por exemplo, tipo produto Evento Evento tipo Ou tipo de evento Tipo de tipo ou tipo de produto Minimador, tipo de evento, localidade E para já o que é que temos? Animador, localidade, tipo, animador, tipo de evento, localidade e produto tipo ou tipo de produto Minimamente já temos qualquer coisa Vamos aqui a A descrição da opção E nós até podemos Pôr automaticamente as opções Abrir a janela do animador Este Podemos dizer que queremos abrir a janela De Localidade É esta Aqui Abrir a janela De Produto tipo E aqui Vamos abrir a janela Tipo de evento O evento tipo é esta Para já as outras não fazem nada Pelo que nós podemos ver Esta janela pode aumentar de tamanho Etc Vamos até fazer um preview Reparem Já temos aqui Alguma coisa Os outros não tem nada E temos um menu Típico de uma aplicação De uma aplicação Desktop Vamos só executar a janela E agora podemos dizer que esta janela Por exemplo Será a principal janela do programa Animador E ele abriu a janela animador Janela localidade Ele também abriu Janela tipo produto Ele também abriu Janela tipo de evento E ele também abriu Se bem que isto é uma janela flutuante Mas depois podemos definir Se queremos abrir aqui Dentro Uma janela midi Etc Vamos só ver aqui Um pormenor De Vamos aqui Ah estou Fechado Vamos aqui A descrição Desta opção E temos várias Várias Coisas Desde o Um atalho Desde um splitter Uma marca Checkmark Etc Temos aqui Temos aqui o help Temos aqui o style Da nossa opção E por exemplo Podemos ir aqui ao código E ele colocou automaticamente o código Open the wind animator Nós nem sequer tivemos que dizer nada Como as outras janelas Animador por exemplo Estará aqui É uma janela normal Vamos até ver Ele Vamos ver Esta janela É uma janela livre Se nós tivéssemos dito Que era uma midi Child E ele já tinha um comportamento diferente É uma janela livre E ele transita No ecrã A seu belo prazer Nós podemos movê-la e tudo De um lado para o outro Basicamente Já temos Um menu Funcional Onde Não criámos Sequer uma única linha de código Para fazer o menu Devíamos dizer agora Que esta janela É a janela principal do programa Faço Project Window E agora Quando executarmos o projeto Já o programa vai abrir Na janela principal Ela dá para ser Maximizada Minimizada Ou fechada O único pormenor É que para já Quando corrermos Alguma destas janelas Estamos a abrir Janelas livres Que podem Correr livremente No programa Também podemos ter Chamadas livres E abri-las como Janelas MIDI Mas para isso Temos que Fazer Por código A abertura das janelas Mas para já Até pode dar jeito Estas janelas Isto é A primeira opção Para fazer um menu Já está um bocado Fora de Moda este tipo De menu Principal Mas pode ser feito Vamos ver outra vez O nosso menu Vemos que temos aqui Umas opções Que ficaram com letra Minúscula Vamos colocar direito E vamos por exemplo Início Vamos por exemplo Agora Estas opções Nós podemos fazer o código Editar Ação presente Inserir um separador Inserir antes Inserir depois Descer a opção Etc Vamos aqui Esta subir E vamos aqui Esta opção Animador Por exemplo E vamos Fazer aqui Algumas coisas Vamos colocar Uma imagem qualquer Só para exemplificar Isto é Animador Vamos tentar Vamos tentar Pôr uma pessoa Por exemplo Esta 16 E ele colocou Ali Um iconzinho E ao passarmos Ele até tem Alguma animação Aqui localidade Vamos também Colocar Aqui uma opção Qualquer Um mapa Uma bandeira Assim qualquer coisa Vamos procurar Assim qualquer coisa Que represente Que possa representar Uma localidade Talvez um mapa Não Não é isto É mapa Por exemplo Este 16 Aqui o produto Podemos tentar Validar O produto Qualquer Só esta caixa Validar Evento Evento Um iconzinho Para evento Qualquer Um bolo Validar E como podem ver Nós conseguimos Ter Uns icons Com animação E tudo No nosso menu E muito facilmente Como já podemos ver Isto Vamos correr A janela Para ver O aspecto Dos icons Aqui não pusemos Nada Nada Mas em parametrização Nós já pusemos Aqui Aqui em outro Também não temos nada Já temos aqui Os iconzinhos E tem o aspecto De um programa normal Versão desktop E falta-nos Por exemplo Ir Colocar alguma opção No início Ou como Normalmente existe Sair de programa Vamos para dar Desculpa Enganem Transformar Para expandir Um submenu E agora Qualquer coisa Vou pôr Qualquer coisa Para já Por exemplo Abrir É o que costuma Ver nos programas Abrir Gravar Por exemplo E agora Aqui Por exemplo After Sair Fechar Qualquer coisa Temos sempre Uma opção Qualquer Vamos tentar Pôr aqui Uma imagem Qualquer Close Sair Qualquer coisa Assim Exit As vezes temos aqui Alguma Para exit Sair do programa Exit Não Não é isto que eu quero Exit 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 Também não Power off Log on Login Power Talvez Tentar uma Exit Parecida com Sair Ou close Vermelho Close Tentar close Vamos ver se temos aqui Alguma imagem Que Seja um Sair Parecida com Sair Terminar Mas isto é Telefone Este aqui Até podia ser Ou este Vamos ver se Encontramos algum Vamos escolher este Ou este 16 Não precisamos Maior Que aquilo é Muito pequenino E Temos aqui A abrir Também podemos Pôr qualquer coisa Open Também podemos Pôr file Por exemplo Este E temos aqui O nosso Menu Ainda podemos Pôr imagens Noutro Sítio Por exemplo Mesmo no Início Vamos a esta Opção E aqui Por exemplo Vamos procurar Por exemplo Home E Podemos Clicar Por exemplo Com esta Casa E Vamos ver Como é que ele Ficou Podemos Ir aqui Ao preview E temos ali Uma casazinha Na opção Início Podemos Por exemplo Aqui na opção Parametrização E buscar Uma imagem Qualquer Setup Config Uma roda Adentada Para já Não Cria Isto Parametrizações Ou por exemplo Uma roda Dentada Esta E aqui Em vez de outro Vamos chamar Print Por exemplo Ou impressão E aqui Vamos tentar Pôr Uma impressora Um símbolo Que se veja bem Por exemplo Esta E a mesma 16 E Vamos só Executar A janela Para se ver E já temos aqui O nosso menu Com icons E os submenus Também com icons Aqui Só tem esta Não tem submenu Portanto Só vemos assim E como podem ver Muito facilmente Nos minutos Temos o menu Criado Tchau Tchau